E aí pessoal, tudo bem? Tchadri Canária trazendo mais um vídeo pra vocês De volta aqui, opa, desculpa, aí Thiago De volta aqui com Minecraft Windows 10 Eu dei uma porrada no Thiago, coitado Eu tô aqui com o Thiago Eu tô aqui com o 8 kills Também, Laudelino e o Jeff Play Estamos aqui no Mine Windows 10 Estávamos aqui em busca de minérios e tal E também porque o Laudelino me passou um desafio De conseguir 3 packs de redstone E eu já consegui quase todas as redstones possíveis e imagináveis Tem mais um pouquinho ali atrás, já vai terminar Mas aí a gente tava aqui e a gente encontrou um lugar legal aqui Encontramos uma dungeon Então, finalmente eu espero que tenha Não tem Eu pensei que ia ter a cela de cavalo, cara Ai, que tristeza, mano Só tem comida e ferro Que triste Será que tem outro baú? Lá dentro? Geralmente tem dois baús Olha, a gente precisa colocar É... Tocha naquele spawner lá Porque senão a gente vai conseguir entrar ali dentro De jeito nenhum Aqui Tem que matar esses bichos Aí, Trika Na próxima vez que for Desbravar Desbravar por aí Na aventura Longe Leva um capote pro coitado do Laudelino Toda hora ele quer nadar na lava Pra se esquentar Coitado do Laudelino Ai, meu Deus Tentar botar uma tocha aqui Acho que eu consegui Vamos ver Beterraba! Você ainda tá aqui, meu amigão? É, o Beterraba O BX matou Esse é o Beterraba 2 Ô Coitado do Beterrabinha Aê Consegui Beleza Nossa, cara Não tem Tem só ferro E balde E pão Aqui dentro, cara Que pobreza, cara Aê Pão Muito bom Pão, gente Vou aproveitar e vou comer Que eu tô quase morrendo aqui Nem vi Triste Pega, Tia Bom Infelizmente não teve cela de cavalo Mas A gente pode terminar Indo em busca de um cavalinho Né, Thiago? Porque o Laudelino Não tá conseguindo voltar pra cá E a gente já conseguiu Bastante minério aqui Agora só falta A gente conseguir voltar Pra nossa caverninha Né, Thiago? Só você mesmo que sabe Mostra o caminho Eita, mais um Aí Quem precisa de GPS Tendo Thiago por perto? Pô Ninguém Ele colocou umas plaquinhas aqui Pra ajudar Localizar Ficou bem bacana Só que Só que Eu sou muito perdida Sabe Ah, tá Entendi Ele é que nem aquele sistema Do mapa da Google Né Google Maps Ele só botando a plaquinha Pra sinalizar pra nós Aí É grande menino Valeu, mano Obrigado Sou extremamente perdida Sou a pessoa mais perdida Do mundo Nossa Nossa É tenso, cara Postei da positividade Não, isso é realidade Eu sou realista O resto eu deixo aí Crone Olha aí, ó Consegui os três packs de De Headstone Tá aí, ó E galera Se vocês quiserem me passar aí Algum desafio Pros vídeos Eu tô pensando em fazer uns vídeos De Minecraft Windows 10 Diferente aqui Sempre eu Thiago Laudelino Jeff Aí a gente vai Lançar um desafio E aí Quem conseguir primeiro Vence Então vocês coloquem aí nos comentários Uns desafios malucos aí Aparece aí Tá Bagunçar de vez em quando Assim Tipo eu Oi De vez em que Penetra, sabe Aparece de vez em quando Assim Sabe De vez em De vez em Nunca Você quer dizer, né Né Se eu não te puxo Entra aqui Vem jogar Não sei o que Se falar nisso A gente tem que Gravar o submundo Que a galera tá Pedindo lá Cadê o submundo O engraçado é que Eu tô vendo o nome de vocês Embaixo na terra Mas não tô conseguindo Achar a entrada Você já tá aqui? Uau Embaixo da vila Eu tô vendo o nome de alguém Andando embaixo da terra aí Nossa O problema é que Fizeram uma cacetada De buraco por aqui Com escada E todos que eu entro Nunca chegam em lugar nenhum Aqui, ó É o Jeff É? Jeff Play Não, você tá longe A gente tá muito longe A gente tá numa vila de areia Caraca É, onde tem mais probabilidade De dar Tem um cavalinho aqui Tem um cavalinho aqui Sai Bicho chato Olha o creeper lá Aê, finalmente cavalinho Tá 0.15 Olha só Bonitinho Vem cavalinho Vai ser tenso levar esse cavalo No laço, cara Na boa Bota tensa nisso Bota tensa nisso Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, ele fica Muito bem Estamos chegando Quando olha pra trás Cadê o bicho Ficou lá pra trás E o trabalho pra você voltar Sabendo o que você perdeu Que pra achar Exatamente Bom, pelo menos Bom, pelo menos O saldo hoje foi positivo Apesar de que eu morri pra caramba Eu perdi minhas coisas várias vezes É, o Laudelino pegou um bronzeado Laudelino tentou nadar na lava Vai ver Isso aí é uma conquista, né Vai saber Não é não Se fosse meu irmão Já tinha umas 20 e 10 Aê, chegamos Olha eu aqui atrás Aqui, ó Com cavalinho Com a nova skin, né É Nova skin Nova skin É nome de De cerveja, mano Outro peixe Peixe paiacu, véi Cinco já E aí, Ti Beleza, Mê? E os caras com bate-bate aqui Olha lá Soltou, ó Soltou a corda Ainda bem que foi bem Vem cá, cavalinho Peraí, caramba Já notou que os meninos que Assim, inscritos e tal Eu tô sempre estando com você São bastante tímidos São São muito tímidos Eita, quebrou de novo Acho que a corda quebrou, Ti Consegue puxar ele aqui? Eu queria ver se eu colocava ele aqui dentro Peraí Ae, ganhei um arco com o inquebrável 3 E aí? Será que ele entra? Ae, entra Quem quer um arco com o inquebrável 3? Caraca, você achou isso tudo na Na pescaria? Acabei de pescar Rapaz Acabei de pescar Alguém tem maçã aí pra eu dar uma bichinha? Nos baús não tem não? Deixa eu olhar lá Eu acho, né? Não vou te garantir, não Mas acho que tinha Eu vi um lá no baú Uma na casa Não, não tem Tem só beterraba Ô, porque E agora? Eu vou ter que achar a maçã Derrubar carvalho Pra achar a maçã Ai, ai, Deus Lá vai eu Buscando maçã É outra maçã Acabei de pegar aqui Tô levando aí Cadê? Cadê você? Tô indo Tava em direção Estilo pra cá Tô em direção ao portal Ai, tem uma bruxa aqui Lá Lá vem Zumbaya Nossa Mataram? Matei Cheguei Au Tô levando dano Da onde? Aê, Drica Ah, esse aqui eu tô Sendo estranho também Aê Eu levo dano Vamos ver se vai dar certo Aqui agora Pega, cavalinho Ué Ué Aqui deu Tá bravo Sei não se deu Eu nem sei se é com maçãzinha Mesmo Se é montando Tentando montar ele Tem uns cavalos que você tem Tem que ficar tentando montar ele Várias vezes Até ele domar Eu não sei se é do Mocritz Eu não sei se estou fazendo confusão Ah, agora deu Ó É montando mesmo Cara Eu fiquei montando ele várias vezes Aí apareceu os coraçãozinhos Tem duas formas Cuidado Vai morrer Pronto Domamos o cavalo E agora só falta achar a cela Você vai ficar para outro vídeo Windows 10 Galera Galera Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Para a gente ficar seguro E terminar o vídeo Porque o batuquinho aqui Da obra aqui Está tenso Deixa eu guardar aqui Essas comidinhas aqui Que eu achei Beleza Aê, Drega Bruxa E tu não viu O que ela deixou cair Olha O que ela deixou cair? Poção? Pego Ai Aham Poção de vida Poção de cura Legal E domou um cavalo Acho que ele está O E Ih, será que ele está Vai ficar? Acho que sim Vai ser Vai ser morto Por 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 zumbi Pior é o creeper Chegar ali e explodir tudo Explodir até o Celeirozinho O trequinho Aí é tenso Mas enfim Galera Conseguimos aí Bastante minério Já estamos aqui Full ferro Que massa O Adriano Que é o 8 kills Para quem não sabe Chegou depois Então ele não aproveitou Essa parte Da 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 nossa mineração Mas A próxima vez Não se atrase Na próxima Você cara A sua O seu desafio Aqui Aqui ó Tá aí Agora tá rica Desafio cumprido É isso aí Bom galera O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda muito mesmo Na divulgação do canal Um super beijo aqui Para o 8 kills Laudelino Jeff Thiago E A gente se vê No próximo vídeo Tchau gente Dá like gente Dá like